E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra fazer hoje pra vocês mais uma aula que está lá no curso de manutenção completa de Playstation 2. Essa daqui é uma aula que está lá. Se você já está no curso, muito obrigado por estar aqui. E se você não está no curso, aí embaixo na descrição do vídeo tem um link pra você entrar e conhecer esse curso por completo aí. Beleza? Então, bora pra aula! Essa daqui é uma aula que está no curso de manutenção de Playstation 2, tá? No caso é a aula de como trocar analógico do controle. Está bem visível, né? O analógico acaba não voltando para o centro. Quando a gente tem esse tipo de defeito, né? A gente não tem o que fazer pra consertar o próprio analógico. Porque o analógico é blindado, né? Então a gente não consegue mexer dentro dele. Bom, então vou abrir o controle aqui. Enquanto eu não estou em contato com a placa em si, eu não vou utilizar minha luva, tá? Porque eu tô na carcaça aqui, a gente já usa o controle assim, né? Depois que eu abrir, eu visto minha luva aí. Opa! Esqueci que esse aqui tem um embaixo, né? É os piratas que não tem esse parafuso aqui embaixo. Lembrando que o analógico no pirata, pessoal, é exatamente o mesmo modelo, tá? Então qualquer coisa aí você pode usar esse mesmo vídeo pra fazer a manutenção do pirata ou do original, não tem problema. Bom, agora sim a gente já tem visão aqui para a placa do controle, né? Nesse motivo eu já vou colocar a luva aqui então. Diferente aí dos controles de Playstation 3, de Playstation 4 e 1, principalmente aí, né? O Play 4 e 1. A solda que eles usaram na fabricação original aí, para a colocação aí dos analógicos, né? O fundimento aí da solda, ela não é uma solda com chumbo. Ela é uma solda pura mesmo. E pra gente derreter essa solda aí com o soldador, é bem difícil porque ela é muito mais pura, né? Então a gente acaba sofrendo um pouco mais. Diferentemente aqui do controle do Play 2, que é muito mais simples a gente derreter essa solda. Eu tô com o soldador aqui exatamente 400 graus. E vocês podem ver, né? Como eu sempre falo, a melhor coisa pra você fazer aí com uma solda que está na placa, né? Colocar a solda nova na parte que você vai remover a solda. Porque isso facilita muito o derretimento da solda, tá? E como vocês podem ver, eu vou chegar com o soldador aqui, vai ser uma vez só. Já saiu, ficou completamente o buraquinho ali, ó. Tá? Não sei se vai dar pra ver perfeitamente aí, mas já ficou exatamente o buraquinho. Lembrando que só é fácil desse jeito, pessoal. Primeiro, por causa da solda nova aqui. Segundo, porque a solda do controle do Play 2 não é uma solda de sofrência, tá? Como eu tava falando, se vocês fizerem isso aqui no Play 4, no Xbox One, vocês vão ver que é muito mais difícil tirar essa solda aqui, tá vendo? Olha que perfeição aí. É uma vez só. Pois bateu o sugador, buraco. Agora aqui não está saindo direito, ó. Mas eu acho que a culpa é do meu sugador aqui, que tá bem sujo aqui por dentro. Já fica aí uma nova dica pra vocês também, ó. Quando você vê que não tá puxando direito, dá uma limpadinha aqui no tubo, ó. Do soprador, olha aí, ó. Tamanho de solda que já tinha lá dentro. Acabava que nem tinha mais como fazer pressão aqui pra fazer a sucção, né? Vamos lá então, né? Vou aqui de novo pro pinguim que não tava saindo, ó. Ó, de primeira agora de novo já. Renovei a solda aqui. Ó, de primeira também. Cara, o controle do Play 2 é muito legal essa solda, cara. Não tem sofrência. Foi. Aqui como é pouquinha a solda, eu não vou nem renovar a solda, que eu acho que só de derreter ela, como é só um pouquinho, já resolve. Olha lá, resolveu nos dois. Isso aqui não foi. Isso aqui eu vou ter que colocar um pouquinho. Top. Aqui eu vou renovar de novo. Não tá querendo sair. Deixa eu renovar um pouquinho então. Aqui também tá balançando a placa, né? Acaba que eu não tô conseguindo pegar direito aqui. Aí eu vou pegar esse primeiro aqui de novo, porque aqui ainda ficou solda. Aí, ó. Beleza. Todas as soldas aí removidas. Agora é só a gente puxar o analógico aqui, ó. Deixa eu tirar a frentinha, né? Puxar o analógico aqui. Aqui ainda ficou com um pouco, ó. Deixa eu esquentar aqui. Tá aí. Analógico velho aqui, ó. Removido, tá? Vocês podem ver, ó, que se eu dou uma mexidinha, ele já... Ele dá uma mexidinha mesmo, cara. Ele não tá muito fixo, tá? Vou pegar aqui agora então um analógico novo. Zero. Vocês podem ver que o original era verde aqui dos lados, né? Esse aqui é laranja. Mas não tem problema. Já usei muito esse analógico laranja aqui pro 360, pro Playstation 2. Ele é excelente. Vou pegar aqui agora. Vou fazer uma solda só em uma das pernas principais aqui. Das maiores, né? Das laterais, ó. Aí a gente empurra o analógico pra cima completamente aqui, ó. Enquanto ainda está quente. E solta. Que assim a gente consegue fazer um ponto fixo da altura que ele vai ficar colocado, tá? Vou colocar aqui de novo porque os botõezinhos aqui da frente não tinham entrado. Beleza, agora ficou perfeito. Retinho. Confere já se todos os lados ele tá reto na placa. Não ficou, tipo, a placa tá aqui, né? E o analógico ficou assim, ó. Sabe? Então verifica certinho se ele tá plano mesmo. Ficou plano? Beleza. Agora a gente vem pro outro lado aqui, ó. Fazendo um X, né? A gente fez o de cima lá, ó. Vamos fazer esse aqui da esquerda de baixo agora. Direita de cima e esquerda de baixo. Aperta ele pra ele subir. Soltou. Beleza. Agora é só a gente fazer todos os pontos de solda novo aqui, né? Terminar de fazer os principais, né? Os quatro pilares laterais, ó. Beleza. E agora eu vou aqui pros potenciômetros, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui agora, no clique, né? Aqui é o clique. Tá aí. Completamente soldado. Vou fazer uma pequena limpeza aí agora. Podia ter limpado antes de colocar o analógico novo também, mas eu tinha visto que a placa não tinha ficado muito suja. Mas agora, como a gente aqueceu bastante a placa aí, a placa derreteu um pouquinho do verniz. Geralmente isso acontece mesmo. Beleza. Deixa eu colocar de novo o cleaner aqui. Beleza. Agora eu já vou preparar um pedacinho de papel higiênico. Vou dar a esfregadinha aqui. E secar. Enquanto ainda está molhado, ó. Show de bola. Vou dar uma passadinha da escova aqui só pra tirar se ficou algum pedacinho de papel. Confere se todas as soldas ficaram feitas corretamente, se elas pregaram na placa mesmo, se elas não ficaram pra cima, ou só de um lado do pino. Tá tudo perfeitinho? Beleza. A gente coloca aqui a frentinha de volta, né? Tá aí. Vou trocar essa frentinha aqui, ó, que tá velha e feia, né? Aqui, ó. Uma novinha, tá? Tá aí, ó. Vai ficar assim agora. Vamos colocar a placa aqui de volta já. Colocou? Belezinha. Encaixar novamente aqui, tirar o botão R1 aqui, ó. Encaixar já a partinha branca. Beleza. Coloquei aí perfeitamente. Já verifica se não ficou nenhum fio no lugar errado pra na hora que você colocar a parte traseira aqui não esmagar o controle, né? Vou fazer uma pequena limpezinha aqui na parte interna da carcaça, que é o que tá sujo agora. Beleza. Limpei. Aí, pessoal, que legal. Controle do Playstation 2 aí praticamente já ressuscitado, ó. Que o analógico esquerdo não tava muito legal, né? E ele é 100% original. Um controle 100% original aí. Se ele tiver bonitão, funcionando perfeito aí e tal. Você vai ver aí que ele funcionando perfeitamente dessa forma aqui. Até na internet aí, no mercado livre da vida e tudo mais, você vai ver que ele custa na faixa aí de 100 reais. Mesmo usado, tá? Porque hoje em dia não existe mais o original à venda, né? É... Ele parou de ser fabricado aí já tem uns bons anos. Esse aqui não tá clicando direito, ó. A borrachinha ficou torta ali. Deixa eu abrir de novo. Prender a borrachinha aqui pra dentro. Tá aí, ó. Agora sim. Clique normal, clique normal. Sempre verifica os cliques, tá, pessoal? Porque senão vocês vão sofrer à toa aí. Fechando e tendo que abrir de novo pra arrumar os clipezinhos de borracha dos botões. Beleza. Coloquei dois parafusos aqui. Deixa eu ver. Perfeito. Perfeito. Vou colocar os dois botões 1 aqui, né? O R1 e o L1. Tá aí. Beleza. E agora eu vou finalizar aqui os parafusos. Beleza. Completamente parafusado aqui. Todos os parafusos. E assim então a gente termina mais uma aula aí do curso. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. E quem quiser conhecer esse curso por completo, como eu já dito aí no começo do vídeo, o link do curso completo está aí na descrição do vídeo. Beleza? Valeu.